Bom dia Santa Catarina, a partir de agora a TVBB inicia a cobertura das eleições 2010. Ao longo de toda a nossa programação você confere ao vivo flashes da cobertura dos candidatos vindo às urnas e também dos catarinenses. É por isso que nós vamos agora direto até um dos colégios eleitoriais mais importantes do Estado e o mais importante da Serra. Xena Marcon acompanha todo o dia a dia de votação em Lages. Bom dia Xena, manhã fria como não poderia deixar de ser aí na Serra. Bom dia Guido, isso mesmo, manhã fria aqui na Serra. Mesmo assim muitos eleitores já levantaram cedo e vieram votar aqui em Lages. Onde cerca de 117 mil eleitores devem votar neste domingo. Aqui na região serrana são mais de 200 mil eleitores. E a gente está ao vivo aqui no Centro Educacional Vidal Ramos Júnior. Onde a partir das 11 horas da manhã o senador Raimundo Colombo, candidato ao governo do Estado, deve votar segundo informações da sua assessoria. Muitas pessoas já vieram, a movimentação já está grande aqui no Centro Educacional. Onde estão localizadas 11 sessões eleitorais. Eu vou conversar com a Ângela Matos, que é presidente da sessão 25. Onde o candidato ao governo do Estado, Raimundo Colombo, deve votar a partir das 11 horas da manhã. Bom dia Ângela, como está a movimentação aqui na sessão 25? Bom dia. Até o momento a movimentação está calma, tranquila. Não assim gerou muita fila. Às 8 horas, no momento que iniciou a votação, nós já tínhamos assim umas 5 pessoas. Mas até o momento está tranquila a votação. Qual o horário mais indicado para as pessoas virem votar, não deixar para vir votar nos horários de pico, que geralmente são às 10 da manhã e também às 2 da tarde, né Ângela? Exatamente. Esses são os maiores horários que as pessoas vêm à sessão para votar. Então assim, quanto antes as pessoas vierem, que por enquanto está tranquilo, não tem movimentação, não tem nenhum transtorno e nem fila. Então quanto mais cedo vierem, já estarão cumprindo os seus direitos de cidadão. Ângela, qual é a maior dificuldade que os eleitores têm encontrado na hora da votação? Até o momento não houve dificuldade. Mas assim, percebe-se que a maior demora é na questão da quantidade de candidatos, né? Então assim, são muitos números, essa é onde demora um pouquinho mais. Mas não causou assim nenhum transtorno, a maior dificuldade até o momento. E as pessoas podem vir com a cola, porque não tem como decorar todos os números dos candidatos. As pessoas podem vir para a urna de votação com a cola, né Ângela? Exatamente. Até porque são muitos números, e as pessoas não vão gravar na cabeça toda essa quantia de números. Então traz a sua colinha dos seus candidatos, leva lá na gabina, na urna e pode votar tranquilamente. Obrigada pelas informações. A gente volta a qualquer momento com mais informações direto aqui de Lages. É a TVBV nas eleições 2010. Obrigado, Xena. Como você percebeu, ao longo de todo o dia de hoje, a jornalista Xena Macon vai acompanhar a rotina de votação na Serra Catarinense.